Boa tarde, meus irmãos. Que o Senhor, na sua bondade, esteja sendo com cada um de nós nesse dia. Eu quero começar cumprimentando a todos e agradecendo pela disposição de estar conosco para estudarmos a Palavra de Deus. Vou convidá-los a orar. Falemos com o Altíssimo. Pai amado, eu quero clamar ao Senhor para que o Senhor, na sua bondade, seja conosco. Queremos pedir a Tua misericórdia, Pai. E com a Tua misericórdia, clamamos para que estenda a Tua mão sobre diversas pessoas que estão passando por luta. Lembro da irmã da C, do irmão Clei. Lembro, Pai, diante de Ti, do irmão Raimundo, da irmã Maria Luísa, da irmã da Celino, do irmão Tiago. Lembro, Senhor, do meu primo Dilso, que está ali em São Paulo internado, que o seu ministro cura sobre ele. Da cunhada da missionária Clemilda, a Débora. Senhor, abençoa cada um, Pai. Clamamos pela Tua Palavra agora. Vem falar aos nossos corações. Em nome de Cristo, eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Marcos capítulo 4, desculpe, capítulo 1, a partir do verso 40. Marcos capítulo 1, a partir do verso 40. Jesus vai além. Essa é a reflexão que eu quero trazer hoje. Jesus vai além. Diz aqui, a partir do verso 40, do capítulo 1, assim. Aproximou-se dele um leproso, que lhe suplicou de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica purificado. Imediatamente, a lepra desapareceu e ele ficou purificado. E advertindo-o severamente, Jesus logo o mandou embora, dizendo-lhe, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Meus irmãos, está aqui essa passagem da palavra de Deus, onde mostra Jesus efetuando mais uma das muitas curas que ele efetuou. A Bíblia fala que ele curou toda sorte de enfermidades. E eu vou tomar liberdade de fazer aqui uma colocação. Jesus curou no atacado. Teve situações em que ele curou vários enfermos de uma única vez. Um dos exemplos são os dez leprosos. Mas Jesus também curou no varejo. Ele curou pessoas individualmente. E quando a gente pensa nessas curas individuais, ele teve suas maneiras de curar cada um de uma forma específica. E isso daqui me ensina que com Jesus Cristo a coisa não é em larga escala. Com Jesus Cristo a coisa não é industrializada. Com Jesus Cristo a coisa é artesanal. A coisa é pessoal. Ele faz com cada um de uma maneira específica. Meu irmão, Jesus trata na nossa vida. E ele trata na nossa vida a partir das nossas particularidades. A partir das nossas individualidades. A salvação é individual. E nessa salvação individual, ele se aproxima de nós dentro das situações que nós vivenciamos. Eu gostaria então de perceber como é que Jesus foi além com esse leproso. E lembra disso. Jesus vai além. A lepra é uma doença que naquela época, por não ter os tratamentos que hoje tem, machucava muito mais o leproso do que machuca hoje. Hoje já é terrível. A lepra hoje, a depender do estado, continua incorável. Mas hoje ainda tem alguns tratamentos para que não chegue a estados mais graves. Naquela época não era assim. Então o que acontece com a lepra? É uma mancha, uma marca que surge no corpo. Ora surge numa parte externa visível a todos. Talvez a mão, talvez o rosto. Ora surge assim naquelas partes que são encobertas pelas roupas, nas costas, nas pernas. E essa mancha que surge, ela então torna aquela parte do corpo insensível. Então a pessoa que tem lepra, você pode entrar com um alfinete naquela parte que ela não vai sentir a pontada do alfinete. Você pode até acender o isqueiro naquela parte que ela não vai sentir a queimadura do isqueiro. Então torna a parte do corpo insensível. E então a lepra vai se espalhando e tornando outras partes do corpo insensível. E nisso o que que faz? Atrofia os nervos. Atrofia os músculos. De maneira que o leproso, ele vai ter os seus dedos retorcidos, sua mão encolhida. E porque ele está insensível, às vezes ele bate a mão, bate aquela parte insensível em algum lugar, se fere e ele não percebe. As orelhas do leproso, às vezes vão atrofiando tanto que ele chega a perder a orelha. O nariz, a boca, vai ficando aquela ferida. Então é uma situação que é bem deprimente. O que que acontece? Torna aquela parte insensível. Vai se espalhando pelo corpo. E vai fazendo com que entre num estado de degeneração. Socialmente, como é que funciona então? Porque naquela época, a lepra, uma doença sem cura e de alto nível de infecção, de transmissão, então o leproso, ele tinha que se afastar da sua comunidade. Ele tinha que se afastar do convívio dos amigos, do convívio dos familiares. Então ele ficava fora da sua aldeia. E quando alguém se aproximava dele, ele tinha que colocar a mão sobre a sua boca e ele tinha que gritar bem forte, imundo, imundo. Ele não estava ofendendo a pessoa, ele estava reconhecendo que ele era leproso e avisando os demais, não se aproxime de mim, eu sou leproso. Meus irmãos, o que que a lepra significa na Bíblia? A lepra é um símbolo do pecado. Então, o pecado, assim como a lepra, ela surge de uma maneira bem sutil, uma pequena mancha, ora perceptível, ora não perceptível, é assim que o pecado surge na vida da gente. No início parece uma coisa bem pequena, parece algo sem gravidade. Assim como a lepra torna a parte afetada insensível, o pecado vai nos tornando insensíveis às coisas espirituais. Vai nos tornando insensíveis à consciência, nos tornando insensíveis à palavra de Deus, nos tornando insensíveis à voz do Espírito. O pecado, assim como a lepra, assim como a lepra ia se espalhando pelo corpo, o pecado vai se espalhando pela vida do pecador. Vai cada vez tomando mais e mais espaço. E assim como a lepra deformava o corpo, o pecado deforma o caráter, deforma a moral, deforma a espiritualidade do ser humano. Assim como a lepra afastava o indivíduo da sua comunidade, ele tinha que ficar longe dos amigos, longe dos familiares, mas o pecado nos afasta do Deus Altíssimo. A Bíblia fala que os ouvidos de Deus não estão surdos, que a mão de Deus não está encolhida, mas que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pecado separa o homem de Deus. E meus irmãos, assim como a lepra era contagiosa, o pecado, o que ele é? Contagioso. Então a lepra aqui ilustra o pecado. E meus irmãos, o que nós vamos perceber aqui? Versículo 40 diz assim, Aproximou-se dele um leproso. Ora, a gente está vendo aqui uma informação que para nós que estamos nesse contexto, não nos salta os olhos. Mas no contexto da época, saltaria. Porque o leproso, ele não deveria se aproximar, ele deveria se distanciar. O leproso, quando visse alguém se aproximando dele, tinha que colocar a mão em sua boca e gritar imundo, imundo, para que a pessoa fosse advertida, para que a pessoa não se aproximasse mais. Mas aqui, meus irmãos, nós estamos percebendo que esse leproso para com Jesus, ele não permitiu que a sua lepra fizesse com que ele ficasse distante de Jesus. Ele se aproxima de Jesus apesar da sua lepra. Meus irmãos, o pecado procura de todas as maneiras nos afastar de Deus. Desde o primeiro homem, quando Adão pecou, o texto fala que Deus veio ao encontro dele. Então, Deus não se afastou de Adão. Deus veio ao encontro de Adão. Mas Adão, quando ouviu a voz de Deus, Adão se escondeu. Percebe a tendência do pecado? Nos afastar de Deus. Como é que o texto que eu falei antes disse? Os ouvidos de Deus não estão surdos. A mão não está encolhida. Assim como Deus veio ao encontro de Adão no Éden, Deus está com os ouvidos abertos para nós. Está com a mão estendida sobre nós. É os nossos pecados que fazem separação. Não é Deus que se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos de Deus por causa do pecado. Não foi Deus que se escondeu de Adão. Foi Adão que se escondeu de Deus. A tendência do pecado é nos afastar de Deus. A tendência da lepra é afastar a pessoa da sua comunidade. Só que esse leproso, quando olhou para Jesus Cristo, ele entendia que por pior que fosse a sua lepra, ele não podia ficar longe de Cristo. Ele tinha que se aproximar de Cristo. Meu irmão, meu amigo, entendamos isso. Por pior que seja o nosso pecado, nós não podemos permitir que os nossos pecados, que as nossas falhas, que os nossos deslizes nos afastem de Cristo. Pelo contrário, exatamente porque somos pecadores, precisamos buscar nos aproximar de Cristo. Entendamos isso. Não deixemos que os nossos pecados permitam separação entre nós e Cristo. apesar de pecadores, e exatamente porque somos pecadores, precisamos nos aproximar de Cristo. Mas veja como é que ele se aproxima. O versículo continua dizendo no 40, aproximou-se dele o leproso, que lhe suplicou de joelhos. Qual é a postura que o leproso precisou estar diante de Cristo? Postura de humildade, postura de quebrantamento, postura de reconhecimento da sua necessidade. Ele ajoelhou e suplicou. Como é que nós, pecadores, precisamos nos aproximar de Cristo? Humildade, quebrantamento, reconhecer a nossa necessidade de Cristo. E meus irmãos, meus amigos, eis algo aqui que se perdeu. Ainda não que de boca, mas de prática se perdeu. As pessoas agem como se Cristo precisasse delas, e não como se elas precisassem de Cristo. As pessoas agem como se elas pudessem conviver com a própria lepra e estivessem tudo bem. Ora, se fizer isso, eu não vou para a igreja. Se fizer aquilo, eu me afasto da igreja. Por isso ou por aquilo, então eu não quero mais fazer parte da igreja. Meu irmão, você realmente acha que é você que faz favor para Cristo participando da igreja dele? Você realmente acha que o beneficiado é Jesus porque você faz parte da igreja dele? Meu irmão, meu amigo, ora, nós somos leprosos. Era para nós estarmos à distância. Jesus Cristo permite que nós nos aproximemos dele. E como é que nós devemos nos aproximar? Humildes, quebrantados, reconhecendo que nós precisamos desesperadamente de Cristo. Sem Cristo, nós somos pecadores. Nós somos pessoas que estão entregues à própria enfermidade. Então, se aproxime de Jesus, mas se aproxime com a atitude certa, de joelhos. Suplique ao Senhor. Clame por ele. Meus irmãos, quem instituiu a igreja foi Cristo. Então, sabe esse grupo de pessoas cheio de falhas? Sabe esse grupo de pessoas cheio de limitações? Sabe esse grupo de pessoas que às vezes a gente olha e o inimigo nos leva a olhar para esse grupo de pessoas de cima para baixo? Olha, esse grupo de pessoas forma na terra o corpo de Jesus Cristo. E nós é que precisamos dele, não é ele que precisa de nós. Seja humilde, seja quebrantado, reconheça a sua necessidade, vem fazer parte desse grupo imperfeito, vem somar com esse grupo de pecador, porque é um grupo terrível, mas é um grupo que se ajoelha diante de Cristo reconhecendo que é leproso e clamando para que o Senhor haja para trazer cura a esse corpo. Clame ao Senhor, seja humilde, reconheça. E o que então que ele vai pedir? Ele diz assim, se quiseres, podes purificar-me. Aquele homem está olhando para Jesus e está dizendo, olha Senhor, eu sou leproso há muito tempo e eu sei, ao longo da minha caminhada, que muitos queriam, mas não puderam. Outros não queriam, mas mesmo se quisessem, também não podiam. Mas o Senhor, eu estou vendo que o Senhor é diferente. O Senhor pode. O Senhor quer. Eu estou vendo que o Senhor é diferente porque os outros talvez quisessem, mas não podiam. E mesmo sem querer, não podiam. Mas o Senhor é diferente. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Meus irmãos, precisamos nos aproximar de Cristo assim, humildes, quebrantados, clamando, se quiseres, Senhor, só depende de Ti. Se o Senhor quiser, a minha história será diferente. Moisés não pôde fazer nada pela minha cura. Os sacerdotes não puderam fazer nada pela minha cura. Meus pais não puderam fazer nada pela minha cura. Ninguém pode fazer nada pela minha cura. Mas o Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Meus irmãos, ora, isso demonstra fé. Isso demonstra confiança. E isso demonstra dependência. A fé em saber que Jesus pode curar. A confiança em saber que Jesus pode curar. E a dependência em confiar, em dizer assim, se quiseres. A dependência em entender que tudo depende tão somente de Cristo fazer, de Cristo querer. É assim que nós devemos nos aproximar do Senhor. Mas, meus irmãos, aqui é o ponto que eu quero colocar como Jesus vai além. Como Jesus vai além. Verso 41 diz assim, Jesus, movido por compaixão. O que que faz Jesus ir além? Sua compaixão. É o seu amor. Se lembra naquela parábola do bom samaritano? Está a pessoa caída na beira do caminho. Passa o sacerdote? Não faz nada. Passa o levita? Não faz nada. Aí, quando passa o bom samaritano, o texto fala que ele movido por íntima compaixão. o que que levou o bom samaritano a intervir na história daquele homem? Não foi laços familiares porque nem conhecia. Não foi obrigação religiosa porque ele não era sacerdote, não era levita. Não foi nem identificação nacional porque um era judeu e o outro era samaritano. O que que fez? Compaixão. Movido de íntima compaixão. O que é que faz com que Jesus Cristo haja por nós? Não são nossos méritos. nós não temos. Não é nossa importância? Nós não temos. Não é nada que a gente possa oferecer ao Senhor porque o Senhor não precisa de nada. O que é que leva o Senhor a agir por nós? Movido por compaixão. Deus prova seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós. É o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal tanto com tal intensidade de tal maneira que deu o seu filho. Meus irmãos é a compaixão do Senhor que o leva a ir além por nós. Que o leva a ir além por cada um de nós. Aí o Senhor movido por íntima compaixão diz assim estendendo a mão o tocou. Aqui é onde nós percebemos que Jesus vai além. o homem só pediu para que Jesus o purificasse. E Jesus poderia purificá-lo apenas com uma palavra. Ele só poderia dizer assim fica limpo. Mas o texto aqui está dizendo que Jesus não apenas disse uma palavra Jesus o tocou. A importância dessa informação é pela seguinte se lembra que o leproso tinha que ficar à distância? E mais do que isso a Bíblia fala que se um homem tocasse o leproso o homem ficaria imundo até o final da tarde. O homem ficaria contaminado com a lepra do outro. Ele precisaria depois fazer uma purificação cerimonial. Ele precisaria talvez até fazer um sacrifício. Jesus ele está se comprometendo com a enfermidade daquele homem. Jesus ao tocar naquele homem Jesus está dizendo o seguinte ou eu te purifico ou você me contamina. Jesus ele se compromete com a nossa realidade de tal forma que ou ele faz a obra ou ele fica como é que eu posso dizer descreditado? Bom o senhor nunca ficará. O que eu quero dizer é que ele promete e ele é fiel para cumprir. A Bíblia fala que ainda que nós sejamos infiéis ele permanece fiel. Então o texto está dizendo que é o Jesus tocar nele Jesus está indo além. Jesus está não apenas dando uma palavra de cura mas um toque de cura e com esse toque ele está se comprometendo ou ele cura ou ele purifica ou ele então é contaminado e Jesus é o santo é o puro ele jamais se contaminaria. Meus irmãos os nossos pecados não podem nunca contaminar o nosso Jesus mas o nosso Jesus pode purificar completamente a nós do nosso pecado louvado seja o senhor os nossos pecados nunca poderão contaminar o senhor Jesus Cristo mas o senhor Jesus Cristo sempre poderá nos purificar dos nossos pecados a ideia do toque é esta mas vai um pouco além o leproso não se sabe há quanto tempo que ele era leproso mas ele vivia há muito tempo sem um contato humano sem um toque físico as pessoas não podiam se aproximar dele como é que alimentavam o leproso tinha aquela região onde os leprosos estavam daí surgia a expressão leprosário aí os familiares aquelas pessoas caridosas elas vinham a um local próximo colocavam a refeição e se afastavam então não tinha nem proximidade com o leproso não tinha nem contato físico com o leproso então ia até um local próximo colocava alimento e se retirava já parou para perceber já parou para imaginar o quanto que aquele leproso deveria se sentir emocionalmente carente de contato físico hoje nós vivenciamos a doença do covid e eu lido com pessoas que passaram pela enfermidade e elas falam pastor como foi difícil as pessoas olharem para a gente e nos vir como leprosas ficar de longe não queria contato nenhum conosco até os familiares não podiam ter contato nós entendemos é um cuidado que às vezes é necessário mas para quem está passando pela enfermidade o quanto que é ruim ficar isolado ficar distante no caso contaminado com covid sete dias dez dias quinze dias no caso do leproso há quanto tempo Jesus movido de íntima compaixão Jesus não apenas quis curar o leproso quis fazer com que o leproso se sentisse amado se sentisse valorizado quis que o leproso sentisse algo que há muito tempo não sentia um toque físico um toque humano e ali foi mais que um toque humano foi um toque divino louvado seja o Senhor Jesus vai além e Jesus quer ir além na sua vida meu irmão Jesus quer ir além com você lembra disso quando trouxeram um paralítico a Jesus trouxeram na intenção de que Jesus Cristo tão somente curasse a paralisia só que Jesus olhou para aquele homem e falou perdoado te são os teus pecados quer dizer além da cura do corpo Jesus Cristo trouxe a salvação da alma porque Jesus vai além nós precisamos nos aproximar de Jesus com a nossa lepra com os nossos pecados com as nossas mazelas e com as nossas misérias nós precisamos nos aproximar apesar de tudo e mais que isso exatamente por causa disso porque somos pecadores mas nos aproximar com a atitude certa suplicar de joelhos humildade quebrantamento reconhecimento que nós precisamos do Senhor não é o Senhor que precisa de nós e olha com uma fé dependente se quiseres podes dependência se quiseres e confiança podes é assim que a gente se aproxima o Senhor ele ele é compaixão ele é misericórdia ele vai olhar para nós na nossa miséria na nossa miséria e vai atender a nós na nossa humildade no nosso quebrantamento meus irmãos o toque dele é maravilhoso busca esse toque do Senhor ele quer ir além na sua vida mas como é que o texto então vai nos dizer a partir daqui imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou curado Jesus faz algo imediato e Jesus faz totalmente ele salva no momento que nós cremos e ele salva totalmente para toda a eternidade ele perdoa no momento que nós cremos e ele nos perdoa de todos os pecados os passados os presentes e os futuros confiemos nisso ele faz uma obra completa no momento que a gente crê mas olha só o que ele vai dizer aqui no versículo 43 e 44 advertindo-os severamente Jesus logo mandou embora dizendo-lhe não digas nada a ninguém mas vai mostrar-te ao sacerdote oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho pense comigo aquele homem é tanto tempo leproso esposa pais filhos irmãos amigos ora a vontade dele talvez fosse ir logo ver os seus companheiros ver os seus conhecidos as pessoas que lhes eram queridas mas Jesus está dizendo não primeiro você vai ao sacerdote de repente ele nem conheceu o sacerdote talvez ele tivesse até alguma chateação com o sacerdote porque foi o sacerdote que declarou ele leproso era o sacerdote que declarava talvez ele ficasse até chateado foi o sacerdote que apontou para todo mundo a minha doença foi ele que disse que eu precisava ficar afastado de todos porque que Jesus manda se mostrar primeiro ao sacerdote porque no velho testamento a lei dizia isso quem atestava a doença era o sacerdote quem atestava a cura era o sacerdote Jesus está dizendo o seguinte olha agora que eu te curei agora que eu fiz uma diferença na sua vida você tem que ser um referencial para todos da diferença que eu faço você vai chegar a todos e vai dizer assim olha o sacerdote aqui que reconheceu que eu era leproso está testemunhando que agora eu sou curado mas sabe quem foi que produziu minha cura foi Jesus Cristo meus irmãos quando nós somos tocados pelo Senhor quando Jesus derrama seu amor em nossos corações quando Jesus faz diferença na nossa vida ele quer nos salvar mas ele quer fazer de nós também um referencial para que outros sejam salvos para que lhe sirva de testemunho você que foi tocado por Jesus você tem que ser um testemunho no meio daqueles com quem você convive você que já recebeu o toque de Jesus as pessoas tem que olhar para você e tem que ver um testemunho um testemunho de um homem humilde de um homem quebrantado de um homem que se aproximou do Senhor com uma fé dependente o testemunho de alguém que recebeu a misericórdia do Senhor e foi por ele tocado ora ele agora tem o compromisso com Jesus Cristo de seguir o que Jesus falou meu irmão entendamos isso Jesus ele vai além conosco mas porque Jesus foi além conosco nós precisamos ir além com ele não mais os pais o cônjuge os filhos os irmãos os amigos não mais primeiro lugar para obedecer o Senhor mostra-te o sacerdote assumamos essa aliança esse compromisso firmemos isso diante do Senhor e que a bondade do Pai que a sua graça que a sua misericórdia seja com cada um de nós e possamos desfrutar o maravilhoso toque de Jesus louvado seja o seu nome vamos falar com Deus Pai bendito obrigado pela tua palavra pela tua graça e pela tua misericórdia rogamos a ti para que o Senhor em bondade seja conosco que o teu toque seja real na vida do teu povo que possamos estar diante de ti humildes quebrantados reconhecendo a nossa necessidade do Senhor numa fé dependente ó Pai amado purifica-nos da nossa lepra ó Senhor seja conosco nas nossas mazelas e nas nossas misérias e que possamos pelo toque de Cristo ser um testemunho vivo naqueles que estão a nossa volta para a glória do teu nome em Cristo te pedimos amém e amém meus irmãos eu encerro aqui agora e eu quero fazer dois comunicados o primeiro estamos nessa semana em oração todas as noites das 19h30 até as 20h45 estamos reunidos aqui no templo para orar hoje a noite terça-feira será assim como será amanhã quarta-feira nós teremos o culto de oração aqui será o tempo inteiro dedicado a oração mas nós produziremos uma live que ficará gravada para aqueles que não podem vir à igreja acompanhar pela live amanhã à noite o estudo da palavra de Deus que o senhor os abençoe um carinhoso abraço até mais ou seja mas o aluno é o aluno e o aluno e o aluno e o aluno e o aluno Obrigado.